O tema aqui da minha mini palestra é portabilidade numérica e eu queria dizer que esse é um serviço que já está operacional, implantado já em diversos países aí fora do Brasil e que deve estar sendo considerado aqui no Brasil até por mandato da Anatel a curto e médio prazo. Apesar de ser um sistema, um serviço, na verdade, com um conceito simples, a implantação desse serviço tem um impacto profundo na rede, desde a parte de infraestrutura até os serviços de OSS e BSS de uma operadora. E, portanto, a consideração desse serviço já no planejamento da operadora, desde já, vai trazer impactos significativos em termos de economia no design e na concepção das redes, desde já. Eu vou usar aqui meus 15 minutos para praticamente responder quatro questões básicas, que são o que é portabilidade, por que, como implementar e quando, quais são as atividades em andamento nesse momento. O que é portabilidade? Existem três tipos básicos de portabilidade. A portabilidade de provedor de serviço, que é aquela que permite um assinante migrar de uma operadora para outra mantendo o seu número telefônico, seu número de lista. A portabilidade geográfica, dentro de uma... Já considerando uma área de concessão, dentro da área de concessão de uma operadora, o assinante migrar, tá? Para uma outra localidade, também preservando seu número e a portabilidade de serviços, tá? Aqui é o caso, também, a preservação do número telefônico, quando o assinante muda de serviço telefônico. Por exemplo, o serviço analógico para o serviço RDSI. O foco aqui dessa mini palestra vai estar em cima desse primeiro item, tá? Esse primeiro tipo de portabilidade, que é aquele que permite, fomenta, né? O cenário competitivo, né? Aqui no mercado, principalmente, inicialmente, aqui de telefonia fixa. Dizendo...